O Amigo Descarou minhas feridas, das algemas me livrou Lhe falei do meu dilema e ele me escutou Lhe falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas, por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem nesse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que um Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que um Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Que pelo servo a própria vida renunciou Que pelo servo a própria vida renunciou Lhe falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas, por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem nesse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que um Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que um Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que um Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Que pelo servo a leuk Volkskondos Que pelo servo a própria vida renunciou Legenda Adriana Zanotto